Vou começar, tá ligado, meu menor, isso não é prosa Vou começar e vou começar, tu vai ficar sem resposta Por calma aí, na moral, irmão, tá ligado que meu verso Acabessou até o teu pulmão Pulmão é que isso não é certo, tá ligado que meu verso Eles são tudo é direto Vi uma travada, mas hoje eu sei Mas eu dei uma travada e voltei igual sensei Pega a pistão, tá ligado, irmão, porque não sei se é, não se fada, mas usa a sua corrigão Oh, 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 sai aqui, pastão Aí, aí Na moral, Batman, não deu nada, não Tu tá que nem um cigarro, sempre ferra, meu pulmão Por isso meu mano não dá nada Por isso que tua rima, minha mente é redonda Tua rima é quadrada, não encaixa, não deu pra encaixar O cajado tá boleiro, hein, faz peço de algo a quebrar O ar já vem a faltar Mas o piti já vai voltar e com certeza o mago vai voltar Daquele modelo, naquele pique, no repique, bate o repique O piti aumenta, o mago chega e passa o mago assim Mas só que calma, meu compadre, veja que eu já não tô panguando Mas eu ia pro mago e pensei que ele já era um tucano Com calma aí, veja o que eu tenho, porque hoje me pode dizer Que eu vou derrubar o mago em si Na moral, meu irmão, agora eu jogo em força Sou empucado e vou ser uma tapioca de novo Por isso que eu vou chegando, mas é sem preconceito Mas com calma aí, meu menino, veja que hoje não deu vazia Com calma aí, eu não sou gastação, eu sou deologia Pega atenção, fica ligado, meu irmão Porque não vou jogar repapo fora por um posar Na moral, seu papo não foi ativo Falar do meu nariz não foi um papo produtivo Não deu pra construir nada na minha mente Se foi uma escada, foi uma escada De crescente Vem, 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 Na moral, já chego aqui na minha construção Quando MC ainda é pequeno, fico sem informação Não dá pra cogitar, não dá pra mandar Até porque é o papo que ele me mandou Não deu pra custar, não deu pra chegar comigo ali em cima E prontar, tá ligado, meu mano? Tipo semente, eu vou chegando na sua mente Vou crescendo, eu vou evoluindo como árvore Sempre dando uma maçã, vou aí tentando massa Massa, massa daquele jeito e passa Massa, massa daquele jeito e passa Massa, massa daquele jeito Meu Deus, não é sábado, eu tô no caralho, meu Deus Então, então, então Mesmo calma aí, meu cumprante, tá ligado que o bagulho é que me mande? Tá ligado que tu vai perder pra mim o elefante? Calma aí, vai tu acima, meu filho, porque vai sozinho Porque tu vai olhar e vai dizer o Batman MC Perdeu pra mim, eu faço terra, não tá ligado que ele não dança Porque é só rajada na tua cara Tá ligado que inveja e isso não é tudo, tá ligado? É rajada de caro na tua cara de conteúdo Aí, meu mano, já chegou assim Tu falou, falou, falou e eu me desviando É o Matrix, daquele jeito Se tu vai atirar, eu vou me desviar Não vai dar pegar Mas só que o Matrix, ele já se fudeu Quem ganhou nessa parada foi eu Por calma aí, eu vou fazer até meu frito Vai apanhar e vai apanhar, pode Na moral, hoje você ganhou Mas amanhã é outro dia, o mago trabalhou Não me deu nada, só aconteceu Foi só uma batalha, dá com as costas e você venceu Acaba a batalha, veja que é isso Acaba a batalha e nós continuamos vivo Amizade é que importa E o resto, a gente joga até fora Na moral, ele pode ter vencido É normal, não acontece, dali, tá se esquisito Alô, Marco Antônio, chega pra saber o passar Alô, Marco Antônio Então, então, pra ganhar pra mim hoje Veja só que hoje eu não tô no Antônio Pra ganhar de mim tem que falar Alô, Marco Antônio Mas só que eu não conheço esse cara Tá ligado que hoje eu ganho na sua casa